Olá, seja muito bem-vindo nesta edição, você vai ficar por dentro das últimas notícias internacionais. Vamos juntos. E segundo a ONU, a ofensiva de Israel contra o Hezbollah já deslocou internamente mais de 600 mil pessoas no Líbano, que enfrenta uma crise humanitária catastrófica e os Estados Unidos advertiram um país israelense contra os ataques semelhantes aos que ocorrem em Gaza. A ofensiva de Israel contra militantes do Hezbollah libanês já deslocou internamente mais de 600 mil pessoas no Líbano, que enfrenta uma crise humanitária catastrófica. A afirmação é da coordenadora especial da ONU para o Líbano, Janine Hennes Plashart. Israel intensificou os ataques aéreos contra redutos do Hezbollah no sul e no leste do Líbano e na periferia sul de Beirute, que deixaram mais de 1.100 mortos nos últimos 15 dias. Na terça-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ameaçou os libaneses com uma destruição parecida à de Gaza, se eles não se livrarem do Hezbollah. Nesta quarta, os Estados Unidos disseram que Israel deve evitar qualquer ação militar semelhante à de Gaza no Líbano. Não deve haver nenhum tipo de ação militar no Líbano que se pareça com Gaza e deixe um resultado parecido com Gaza, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. Já o presidente americano, Joe Biden, pediu a Netanyahu que limite ao máximo o impacto sobre os civis no Líbano, principalmente em Beirute. Segundo a Casa Branca, os dois líderes concordaram em manter um contato frequente nos próximos dias. Mas o governo americano não deu detalhes sobre a possível resposta de Israel ao ataque com mísseis feito pelo Irã no último dia 1º. Na Austrália, um coala, animal emblemático do país, foi visto passeando por uma estação ferroviária. Parece fofo, mas a cena revela uma realidade preocupante. Animais silvestres têm aparecido em regiões urbanas por causa de incêndios florestais e também pelo desmatamento de terras para mineração. A rotina de milhares de pessoas mundo afora inclui circular por estações de trem em um exercício diário muitas vezes estressante e cansativo. Mas as câmeras de segurança em Sydney, na Austrália, flagraram um passageiro inesperado. Um coala, animal emblemático no país, foi visto passeando por uma estação ferroviária em clima de paz e tranquilidade. Após um tempo subindo e descendo escadas e desbravando os corredores, policiais pegaram o animal para levá-lo até um local seguro. A população desses marsupiais está em declínio no país. Os incêndios florestais e o desmatamento de terras para mineração estão afetando a vida e a população dos coalas na Austrália. Quando os primeiros colonos britânicos chegaram ao país, em 1788, havia mais de 10 milhões de animais da espécie. Em 2012, a estimativa já havia reduzido para cerca de 330 mil. O Prêmio Nobel de Química foi concedido a dois americanos e um britânico por decifrarem segredos por trás das proteínas usando a inteligência artificial. O Prêmio de Física também teve relação com a tecnologia. O Prêmio Nobel de Química foi concedido aos norte-americanos David Baker e John Jumper e ao britânico Demis Hassabis. O trio foi indicado por seus trabalhos capazes de prever a estrutura das proteínas usando a inteligência artificial. Baker receberá metade do prêmio por seus trabalhos sobre o desenho computacional das proteínas. Já Hassabis e Jumper compartilham a outra metade pela previsão das estruturas das proteínas. O júri observou que as descobertas dos laureados deste ano têm um potencial enorme. Concedidos desde 1901, os prêmios Nobel homenageiam aqueles que, nas palavras do criador e cientista Alfred Nobel, conferiram o maior benefício à humanidade. O Prêmio de Física anunciado também homenageou avanços relacionados à inteligência artificial. E pela primeira vez, uma sul-coreana ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. A autora Han Kang foi reconhecida por sua intensa prosa poética, que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana, segundo a Academia Sueca. Han Kang se tornou a primeira sul-coreana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Autora de poemas e romances de 53 anos foi homenageada por sua intensa prosa poética, que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. A Academia Sueca especificou que a obra se caracteriza por uma dupla exposição da dor, uma correspondência entre tormento mental e tormento físico, em estreita relação com o pensamento oriental. E destacou que, com sua consciência única das relações entre o corpo e a alma, os vivos e os mortos, e pelo seu estilo poético e experimental, é considerada uma inovadora no campo da prosa contemporânea. Han Kang se tornou conhecida internacionalmente com seu romance A Vegetariana, de 2007. Escrito em três partes, o livro descreve as violentas consequências da recusa da protagonista em comer carne, o que provoca uma rejeição brutal por parte de seu entorno. Paralelamente à escrita, a autora se dedicou à arte e à música, o que reflete em toda sua obra literária. E agora mudando de assunto, as populações de animais silvestres, aliás selvagens, diminuíram em média 73% em 50 anos, segundo o relatório do WWF. A população do Botucô-de-Rosa, do Amazonas, por exemplo, diminuiu 65% entre 1994 e 2016. O relatório de referência do WWF, o Fundo Mundial para a Natureza, afirma que as diversas populações de animais selvagens perderam, em média, 73% dos indivíduos em 50 anos. Na América Latina e no Caribe, a perda chega a ser de 95%. Há poucos dias do início da COP16 sobre biodiversidade, o relatório Planeta Vivente revela que essa porcentagem não significa que quase 75% dos animais selvagens do planeta tenham desaparecido, mas sim que o tamanho de diversas populações diminuiu. A tendência dessa degradação era de 68% na edição anterior de 2022. Ao todo, cerca de 5.500 vertebrados, distribuídos em 35 mil populações no mundo, estão agora registrados neste Índice Planeta Vivente, estabelecido e atualizado a cada dois anos pela Sociedade Zoológica de Londres, desde 1998. Essas diferenças nas estimativas de diversas populações são muito evidentes quando avaliados os resultados por continentes. A população do Boto Cor-de-Rosa do Amazonas, por exemplo, diminuiu 65% entre 1994 e 2016. A nova edição do relatório repete a necessidade de abordar conjuntamente a crise interconectada do clima e a destruição da natureza, além de insistir na crescente ameaça de pontos de inflexão em alguns ecossistemas. Apesar do cenário difícil, o texto afirma que a boa notícia é que ainda não chegamos ao ponto de não retorno. E com as mudanças no clima, a chuva que caiu no deserto do Saara formou lagoas entre as dunas de uma das regiões mais áridas do planeta. De acordo com o governo do Marrocos, dois dias de chuva na região durante o fim do mês de setembro alterou a paisagem de uma das áreas mais secas do mundo. A chuva no Saara superou 250 mililitros que costuma cair ao longo do ano no deserto. Segundo informações do Sistema Meteorológico Marroquino, no período do fim de setembro, choveu 100 mililitros em 24 horas, atingindo 400 mililitros de chuva no sul do país. As tempestades criaram imagens impressionantes pelas areias do deserto do Saara. Satélites da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, também mostraram a água preenchendo o Lago Iriqui, uma famosa área que estava seca há 50 anos. Em comunidades do deserto, onde turistas costumam passar, veículos com tração 4x4 atravessaram as poças e os moradores observaram a cena maravilhados. Seis anos consecutivos de seca trouxeram desafios para grande parte do Marrocos, forçando agricultores a deixarem suas terras em pôsio e cidades e vilarejos a racionarem água. Essa abundância de chuvas ajudará a recarregar os grandes aquíferos subterrâneos do deserto, fundamentais para o abastecimento das comunidades. Os reservatórios represados da região apresentaram recargas em níveis recordes durante setembro. Ainda não se sabe o quanto as chuvas de outubro ajudarão a aliviar a seca. Uma pesquisa realizada pelas universidades do Reino Unido revela que mesmo com baixo crescimento salarial, os trabalhadores buscam a modalidade híbrida ou remota por conta de benefícios e flexibilidade. A ideia de um modelo de trabalho que promovesse bem-estar, economia de tempo e mobilidade parecia bem distante da realidade. Mas o fenômeno ganhou vários adeptos durante a pandemia da Covid-19 e continua firme até hoje. O home office oferece benefícios tanto para a empresa que impulsiona a produtividade dos funcionários e para as empresas que reduzem os custos de aluguel e a manutenção dos pretos, além de economizar no pagamento de várias obrigações para quem tem registro em carteira. E o colaborador também tem algumas vantagens, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade do Reino Unido. As principais são a flexibilidade de horário e localização. É possível ficar à disposição para resolver vários imprevistos que surgem em uma residência. A economia de tempo e dinheiro, porque ficando em casa a pessoa economiza o dinheiro do combustível do estacionamento e não perde a paciência com os congestionamentos. E o aumento na qualidade de vida, conforto, tranquilidade e disposição, tendo como resultado motivação e produtividade nas tarefas. O trabalhador em home office está sujeito a depender mais dos estabelecimentos da região em que mora, principalmente se o modelo for híbrido, quando é preciso se deslocar até o local onde presta o serviço. E se você gosta de futebol, olha só essa notícia. O óculos para vivenciar o gol do século. Em uma realidade virtual, uma recriação da casa em que viveu na comunidade de Vila Fiorito, um holograma do próprio Maradona. A exposição imersiva Diego Vive, recém-chegada à Barcelona, busca fazer com que os fãs do craque argentino se lembrem dele através de todos os sentidos. Uma mostra imersiva para conhecer o craque argentino Diego Maradona usando todos os sentidos. Na experiência Diego Vive, os visitantes são recebidos por um holograma de um jovem Maradona vestido com a camisa do Boca Juniors. É possível ver inúmeras imagens do craque e tirar uma foto recriando o famoso gol que ele marcou contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 no México, batizada de Mano de Dios. Um dos pontos fortes da exposição é reviver com óculos de realidade virtual o gol do século, marcado na mesma partida, em que o camisa 10 saiu de antes do meio de campo e driblou todos os adversários que surgiram, inclusive o goleiro, antes de marcar. Maradona era um ser humano com todos os defeitos e virtudes. Uma pessoa que nasceu em Fiorito, essa riqueza de Diego, a riqueza da vida dele, que foi mais que um jogador de futebol, é o que queremos trazer para a exposição. Depois de passar por Nápoles e Tel Aviv, a exposição vai ficar dois meses na cidade de Barcelona, onde jogou com a camisa Blaugrana entre 1982 e 1984. Considerado um dos melhores da história e campeão do mundo com a Argentina em 1986, Maradona morreu aos 60 anos em 25 de novembro de 2020. Ele se recuperava de uma cirurgia para tratar um hematoma na cabeça, resultante de um acidente doméstico. Estrela global, o ex-jogador recebeu inúmeras homenagens desde sua morte. Há uma semana, a Justiça Argentina autorizou a transferência do corpo do astro de um cemitério para um mausoléu, que se chamará M10 Memorial, no centro de Buenos Aires, a pedido de suas filhas. E muitos de nós temos o sonho de viajar, não é verdade? Esperamos as férias ou datas comemorativas para visitar pontos turísticos e passear com a família. No entanto, além do preço da alta no preço da passagem, o cenário atual em alguns locais transforma esse sonho em pesadelo. É o que acontece em alguns países. Vamos ver. Este é o Afeganistão, o país mais perigoso do mundo, de acordo com a pesquisa de paz global. Um lugar que certamente não inspira ninguém a visitar. Ao contrário do Brasil, que tem belas praias, boa comida e vários lugares dignos de fazer turismo. Mas, sem tudo, é 100% perfeito. Em um país que ocupa o número de 131 do ranking mundial, é bom andar atento nas ruas, onde os roubos se multiplicam, principalmente de celulares. Para quem prefere países mais frios, a Rússia é um dos que se destaca. Com suas cidades extravagantes e uma bagagem histórica gigante, a viagem vale cada centavo. No entanto, com a situação atual, o país não é mais tão seguro para explorar. É recomendado guardar a tão sonhada viagem para outro momento. O país atualmente está entre os quatro mais perigosos do mundo. O Índice de Paz Global realizou um estudo que mostra onde há mais segurança para os habitantes. A pesquisa leva em consideração indicadores como o nível de segurança, andamento de conflitos e o grau de militarização dos países. Entre os menos seguros temos o Afeganistão, Iêmen, Ucrânia, Rússia e Síria, como alguns dos menos pacíficos dessa lista. A Europa permanece como a região mais pacífica do mundo e os melhores países para visitar são Islândia, Irlanda, Áustria, Suíça e Portugal. Portanto, é melhor se programar bem para tirar suas tão sonhadas férias. Caso contrário, elas podem se tornar um verdadeiro pesadelo. E um lugar que com certeza vale a pena levar as crianças é ao museu, onde diversão e aprendizado se juntam. Não faltam endereços para absorver cultura e arte e conhecimento ao redor do mundo. Sem contar, é claro, os momentos de descontração. As visitas aos museus são uma parte fundamental no aprendizado, em especial para as crianças. Um lugar que não apenas inspira e diverte, como estimula a curiosidade, a criatividade e desenvolve o pensamento crítico e amplia o repertório cultural. Temos grandes museus ao redor do mundo, como o do Vasa, na Suécia, que abrigam um navio de guerra do século XVII. Ou o Museu Americano de História Natural, em Nova Iorque, onde passa o filme Uma Noite no museu. Para os amantes de futebol, temos o Museu do Real Madrid, na Espanha, que traz os bastidores do estádio e mergulha na história do clube. Nesse quesito, nosso país não fica para trás. Em São Paulo, o catavento traz atrações, como o borboletário, simuladores, aquários e maquetes, onde o visitante aprende e se diverte ao mesmo tempo. No Rio de Janeiro, temos o Museu do Amanhã, que usa tecnologia para promover experiências focadas na ciência. De forma interativa e envolvente, os museus ao redor do mundo ensinam a respeitar e compreender as diferentes culturas, nos conectando com o passado e o futuro. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na programação da RIT TV. Até mais! Legenda Adriana Zanotto